Eu vou sorrindo com o meu interior, chorando, amargando o meu viver, Sofrido e assistindo o que se vai, passando e vou resistindo, resistindo no meu posto vendaval, Da vida, aplaudindo a quem já vai, subindo, amparando a quem já vem, caindo, Quantos risos de falsa alegria, um paraíso sem nenhum valor, Lutas pelo pão de cada dia, sustentando a morte do amor, Eu vou sorrindo com o meu interior, chorando, amargando o meu viver, Sofrido e assistindo o que se vai, passando e vou resistindo, 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 no meu posto vendaval, Da vida, aplaudindo a quem já vai, subindo, amparando a quem já vem, caindo, Quantos risos de falsa alegria, um paraíso sem nenhum valor, Lutas pelo pão de cada dia, sustentando a morte do amor, Transcrição e encanta, culpando, amargando a quem já對吧, Lutas pelo pão de cada dia, Chorando e collection, amargando o meu viver, Sofrido e assistindo que se vai Passando e vou resistindo Resistindo no meu posto vendaval Da vida aplaudindo a quem já vai Subindo, amparando a quem já vem Caindo, aplaudindo a quem já vai Subindo, amparando a quem já vem Caindo